O senhor falou de diplomacia. Recentemente, o novo chanceler, José Serra, o ministro José Serra, concedeu passaportes diplomáticos para alguns representantes da igrejas evangélicas. Como é que o senhor seria monarca hoje, no século XXI, num Brasil que está cada vez mais adotando outra religião que não é católica? Eu sou catônico, graças a Deus. Eu acho que a religião catônica é a única... É a minha opinião, minha convicção absoluta que a religião catônica é verdadeira. Mas no Império não havia perseguição religiosa. Nunca houve e ninguém pensa em haver uma perseguição religiosa. A nossa opinião é que era preciso favorecer a religião católica, convencer as pessoas que é a melhor das religiões, aliás, como sempre foi na nossa história. Agora, perseguições religiosas não há razão nenhuma. Havia uma convivência muito grande entre as várias religiões no tempo do Império, sem nenhuma restrição. Eu não vejo por que agora mudar aquilo que deu tão certo no Império. Agora, num retorno da monarquia, o Estado continuaria sendo laico ou haveria novamente uma união com a Igreja Católica? O que era preciso haver é uma troca de bons ofícios entre a esfera espiritual e a esfera temporal. Hoje em dia dizem que o Estado é laico. Quem que pôs o PT no poder? A Igreja teve uma participação muito grande. O Lula reconhece isso na 70 anos de um país, que foi a teologia de libertação, que foi a esquerda católica, com a qual eu não estou de acordo. Quer dizer, dizer que são esferas absolutamente separadas, isso não existe. É como que iria separar o corpo da alma. Mas existe uma questão cultural e social, que é o que o senhor está abordando, mas existe uma questão de Estado. Haveria, de alguma forma, uma determinação de Estado, uma nova união Igreja-Estado, ou isso se manteria separado? Em circunstâncias atuais, não há condições para restaurar a união da Igreja do Estado. Porque existem problemas, como o católico deve lamentar, na Igreja, não na Igreja, porque a Igreja é perfeita, é o corpo místico de Cristo. Mas entre os homens da Igreja, que da esquerda católica, da legislação, do Helder Câmara, e toda essa agitação que houve no Brasil, das comunidades eclesiastas de base, etc., com a qual nós absolutamente não estamos de acordo. E existe um sentimento católico autêntico, que é, aliás, que está crescendo muito, e que é a restauração das nossas tradições católicas. O senhor é da Opus Dei? Não. E da TFP? A TFP hoje está na mão de outros. Hoje eu faço parte do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Do Plínio Correia, sim. Que foi o fundador da TFP. Foi o fundador da TFP, TFP Tradição, Família e Propriedade. Exato. Mas hoje existe o Instituto Plínio Correia de Oliveira, que está continuando a obra da TFP. É porque o senhor é bastante conservador, e a gente vê e faz todo sentido que um príncipe seja conservador, mas eu gostaria de mostrar agora... É uma questão de bom senso. Eu queria mostrar as perguntas que chegaram pelas redes sociais, perguntando como o senhor discursaria para a parcela a mais à esquerda da população. Como o senhor falaria com os movimentos sociais, se o senhor reconhece como legítimos o MST, a UNE, e se o senhor abriria o seu discurso para as pessoas de esquerda. Eu já fiz palestras até para o PT, por causa do meu prebicito. No fim, eu tinha uma hora do meu lado. Agora, eu não concordo nem com o MST, nem com o MTST e outros movimentos que estão inteiramente aparelhados por um grupo ideológico que não corresponde aos sentimentos do Brasil, dos brasileiros. A prova qual é? Que o MST hoje em dia é uma minoria e nunca foi aceita pela opinião pública brasileira. O MST, se cortasse as verbas estatais, desapareceria. Esse MST, o MST, o Movimento do Trabalho dos Sem Teto, que surgiu agora como, da noite para o dia, como surge um cucumelo. E apareceu um tal de bolos que ninguém conhecia, de repente agora está nos galerãs da imprensa. Isso não corresponde à realidade. É uma coisa, em termos de artificial, paga com dinheiro, sabe Deus de onde, e ela simplesmente precisa cortar as verbas. Porque não se justifica que se financie pessoas que invadem as propriedades privadas, invadem as fazendas, invadem as casas aqui em São Paulo, o centro de São Paulo foi todo, ele está depredado. O próprio Hotel Auton, que está ao lado da prefeitura, já foi invadido várias vezes, agora está todo murado. Isso tudo é artificial. O povo brasileiro não concorda com isso. O povo brasileiro, ele é sumamente conservador. Ele é mesmo. Pelo menos os representantes do povo brasileiro no Congresso demonstraram isso, que são bastante conservadores. A gente vai, agora, depois do intervalo, mostrar como foram preservadas algumas, alguns objetos e uma parte da história do período do Império aqui no Brasil, mas depois do comercial com o Dom Bertrand. Até já. Tchau. Tchau.